Ricardo, o estudo de IoT está propondo redes e centros. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como que isso vai funcionar e como que será o financiamento de cada uma dessas estruturas. Bom, essa iniciativa que a gente está denominando ainda genericamente como ecossistema de inovação para IoT, ela está sendo concebida com muito carinho, ainda com muito cuidado e ainda com muita coisa para se fazer pela frente. Ela tem alguns conceitos base que fazem a gente acreditar muito na iniciativa. O primeiro é que a gente tem muita desarticulação do funding de inovação pelo lado do governo. Muita desarticulação, muita descontinuidade, muito contingenciamento e quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, que tem 190 bi de dólar para as suas agências fomentarem, a gente ainda está muito distante em termos de funding e a gente ainda atua de maneira desarticulada. Então a visão é construir um conjunto de objetivos compartilhados entre os órgãos de governo que fomentam a inovação e a iniciativa privada, de tal forma que a gente consiga articular o funding de iniciativa do governo e iniciativa privada em torno desses objetivos específicos. Dentro dessa visão a gente tem dois elementos, os elementos das redes de inovação e cooperação, que estão mais próximas da aplicação da tecnologia na sociedade. Então é muito mais uma questão de teste de modelos de negócios, de integração de tecnologia num ambiente já definido. A gente já tem, claro que a gente vai ter quatro redes de inovação, uma rede para cada uma das verticais, para saúde, rural, cidades e indústria, em que a gente pretende ter uma governança privada do público como visão. Claro que o Estado vai começar com mais recursos para ativar essa rede, mas ao longo do tempo a gente espera que a iniciativa privada assuma a governança em parceria com o Estado, ajudando a definir quais vão ser os testbeds, quais vão ser as experimentações que o Estado e a iniciativa privada devem testar para benefício de ambos os lados. Para que a gente tenha melhores hospitais, para que a gente tenha uma melhor produtividade no campo, etc. E ao mesmo tempo tenha os benefícios para a iniciativa privada de lucro, expansão dos seus negócios. Mas essa é a rede, né? Essa é a rede, exato. E os centros? Os centros, ele é uma visão de que a gente precisa ter centros, a gente já tem centros de qualidade no Brasil, mas a gente tem uma avaliação de que a gente deveria focar melhor os recursos e estimular que esses centros sejam classe mundial e centros de competência são importantes para a IoT. Então a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, é uma área de competência muito importante, reconhecimento de imagem para segurança pública, por exemplo. Então tem áreas em que a gente precisa e pode desenvolver tecnologia local, que pode ser exportado. E com base nesses centros de competência, a gente acredita que a gente consegue articular tanto essa visão de rede de aplicação, quanto as tecnologias que vão ser fornecidas para essas redes, não com exclusividade, mas com competitividade, que essas redes consumam tecnologias desenvolvidas localmente, desde que elas sejam competitivas, é claro, mas que a gente crie esses centros de classe mundial em algumas áreas específicas. Isso a gente ainda está concebendo quais seriam essas áreas, quantos centros seriam, mas a ideia é articular o funding público para fortalecer esses centros de maneira competitiva. E esses centros ficariam ligados a ministérios, a agências? Como que vocês pensam isso? Eu não posso adiantar muito do que a gente está concebendo, até porque está muito imaturo ainda, mas a gente tem claro que há alguns princípios, a gente não quer criar coisas novas. Então já existem centros de conectividade, já existem centros de Big Data, de inteligência artificial no Brasil. A visão é criar um processo de seleção em que os melhores centros, os que têm o maior potencial, os que têm a maior conectividade com a iniciativa privada hoje, uma conexão, conectividade não quer atrapalhar com termos, e que esses centros tenham um plano de desenvolvimento de cinco anos para serem desenvolvidos, mas é um processo de seleção conjunto, articulando o funding BNDES, Embrapi, FINEP e todos os outros órgãos que quiserem entrar nessa ação articulada. E como vocês estão olhando para as startups? Como elas poderiam ser encaixadas, tanto nas redes como nos centros? As startups são fundamentais para o IoT, isso está claro, os dados do Gartner indicam que 50% das inovações em IoT vão ser geradas por empresas com menos de três anos de idade. Então é claro e patente que é o novo mundo que se coloca, tem que pensar fora da caixa, IoT, etc. As startups têm uma natureza diferente, quando a gente está falando de rede de inovação, é uma startup voltada para a integração, é a startup do agro para o IoT e para o agro, de tecnologia, e tem as startups que vão orbitar em torno dos centros de competência, que a gente entende que esses centros de competência devem gerar spin-offs de empresas de base tecnológica. Então são duas naturezas de startups que a gente entende que vão ser parte do plano de IoT, que demandam instrumentos de incentivos diferentes, mas em ambos os casos a gente precisa de uma rede de suporte, a essas startups, incubadoras, aceleradoras, tutores, etc. E toda a própria seleção dos centros e das redes, ela vai olhar para esses aspectos, onde a coisa está mais madura, que a gente pode apostar que os frutos vão ser colhidos de maneira mais rápida.